Nesta terça-feira, provavelmente, seu filho vai ficar sem aulas se pertencer à rede pública municipal em Codó. Qual é o motivo? Paralisação dos professores. Atente para o fato de que só serão prejudicadas aquelas aulas que são ministradas por professores efetivos. Por quê? Porque só os efetivos aderem à paralisação geral. Na verdade, todos deveriam paralisar para fortalecer o movimento. Mas nós sabemos que seletivados e contratados, que tecnicamente são a mesma coisa, porque quem não é concursado efetivo sempre será um contratado, só em Codó que faz essa divisão, seletivado e contratado, eles não podem, não têm esse poder de mobilização, porque temem serem punidos. Então, certamente, nesta terça-feira, prepare-se para que seus filhos vão normalmente à escola, irem à escola normalmente, mas eles terão que voltar mais cedo, porque algumas aulas não serão ministradas. Razão? Paralisação geral dos professores do município de Codó, que estão lutando por 60% de 4,2 milhões dos precatórios Fundef, que o governo de Zé Francisco insiste em não pagar, mesmo já havendo lei federal mandando pagar. Portanto, fiquem atentos. Nesta terça-feira, paralisação geral dos professores. Você apoia? Não apoia? É uma questão polêmica. Sabemos que há, sim, prejuízos aos nossos filhos e filhas, mas também nós devemos nos ater, ser solidários à causa dos educadores. Gente, em nenhum lugar do planeta se faz educação sem professor. Coloca o quadro, coloca o supervisor, coloca as carteiras, coloca o vigia, coloca o zelador, mas numa escola onde não tem professor, ela só será apenas uma escola.